Olá pessoal, bora resolver mais uma prova feita pela Unesp em 2018? Tem bastante prova legal, então vamos resolver mais uma delas. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no site do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma postagem. Confere lá no site, tá ficando legal pra caramba. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Fui! E aí, conseguiu resolver essa questão? Então vamos ler o enunciado e já separar os dados. Bem tranquilo e a questão de fração, bem clássica da Unesp. Em uma loja trabalham 15 funcionários, sendo 2 quintos deles no período da manhã, 2 terços dos restantes no período da tarde e os demais no período da noite. Vamos separar tudo isso daí antes da gente continuar lendo. Então vem aqui, a gente tem o total de 15 funcionários, a gente tem os 3 períodos, manhã, tarde e noite. Isso aqui foi dividido e ele disse que em cada um desses períodos foi uma fração, um pedaço. Então ele falou que 2 quintos foi no período da manhã. Então 2 quintos de 15. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Então a gente vai fazer 2 vezes 5 e 5 vezes 1 que está aqui embaixo. Então vai ficar 2 vezes 15 vai dar 30, 5 vezes 1 vai dar 5, 30 dividido por 5 vai dar 6. Aqui embaixo, o que ele disse, que é o período da tarde, e 2 terços do restante no período da tarde. Então vamos pensar, 6 estudam na parte da manhã. Quanto faltam para os 15? Faltam 9, então 2 terços do restante que é 9, certo? Do restante, 15 menos 6 que vai dar 9. Vou até colocar assim. Agora é só resolver essa conta aqui. Então vai ficar 2 terços, 15 menos 6, 9. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 1, 3. 18 dividido por 3 vai dar 6. Continuando, a gente viu que na parte da manhã são 6, na parte da tarde são 6. 6 mais 6, 12. Para 15 vão faltar 3. E ele disse aí. E os demais no período da noite? Então, 15 é o total. Aí tem menos 6 menos 6. 15 menos 6 mais 6 vai dar 12. 15 menos 12 vai dar 3. Pronto, então estão aqui. Aqui, amanhã, tarde e noite, 6, 6 e 3. Agora vamos ver a pergunta. Sabendo que cada funcionário trabalha em um só período, então, em relação ao número total de funcionários, a gente está de olho nisso, 15, aqueles que trabalham no período da noite representam. Então, ele quer saber quanto que esse 3 representa em função desse 15. É só colocar assim, período da noite em relação ao total. Então, a noite são 3 em relação aos 15. 3 15 avos. Mas não tem isso nas alternativas. A gente tem que simplificar. Divide aqui por 3. E aqui também por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 15 dividido por 3 vai dar 5. 1 quinto, agora sim, está na alternativa E. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as próximas questões dessa prova. E até a próxima questão. Muito obrigado e tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL